Na Petrobras, tudo é testado no melhor laboratório do mundo, o nosso país. E foi por conhecer tão bem cada brasileiro que criamos uma gasolina sob medida. Chegou o Petrobras Grid, a gasolina com nome e sobrenome. Pensada para o seu carro, máxima eficiência. Pensada para você, maior desempenho. Completa com o Petrobras Grid, por favor. Ótima escolha. Petrobras Grid, gasolina, se escolhe assim. Postos Petrobras, o Brasil se encontra aqui. Petrobras, o Brasil se encontra aqui.